O presidente da Câmara de Itaporanga decidiu agora, se antecipou, disse que é candidato a prefeito. Conta pra gente aí, Claudinho Nepó. Muito boa tarde, Zé Neto, J. França, Peterson Santos, ouvintes e internautas da TV Diário do Sertão, em especial o programa Olho Vivo. Eu havia dito semana passada que Itaporanga estava na expectativa do lançamento de mais um nome para concorrer às eleições deste ano. Tinha sido lançado o nome do doutor Tassiano Diniz, irmão do deputado Júnior Diniz, irmão do deputado Tassiano Diniz, e as oposições iriam fazer uma pesquisa e os quatro mais votados sentariam e decidiriam quem seria o candidato. Pois é, fizeram a pesquisa, os quatro melhores colocados sentaram, mas os quatro mais votados sentaram, não decidiram de pronto quem seria o candidato, ficou para outra data, mas um acordo entre o ex-prefeito Aldeberga Alves e o presidente da Câmara, Nenê Díadaíl, ficou decidido que Nenê seria o candidato, e a esposa do ex-prefeito Aldeberga Alves, Naurane, ex-secretário de Ação Social em Itaporanga, seria a candidata vice. Nenê foi, estava absurda, lançou, e me parece que os outros candidatos ou pré-candidatos não gostaram. Então, está um rimbolice danado. Outra reunião haverá, de acontecer, e aí sim, nessa reunião, acredito que vai ser tudo passado a limpo, e nos próximos dias teremos oficialmente o lançamento da pré-candidatura do presidente da Câmara, Nenê Díadaíl, ou para disputar as eleições deste ano contra Júnior Diniz, irmão do deputado Tassiano Diniz. De Itaporanga, para o Olho Vivo, Cláudio Neto. Tassiano Diniz.